Acabamos de conferir posse ao novo comandante da Marinha de Guerra Anglano. É um quadro experiente, com uma carreira invejável, sempre dentro do mesmo ramo das Forças Armadas. E por isso eu gostaria de pedir-lhe que nos ajudasse a retirar a Marinha de Guerra Anglana da situação em que se encontra.